Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, de mais nada, sabe o que você faz? Não, rapaz, se inscreve no canal, você às vezes procura um conteúdo do ArtFrame e não acha, depois me acha aqui, depois não sabe mais onde eu tô Então é o seguinte, aproveita e se inscreve no canal aqui, é importante, beleza? Agora, o mais importante é você tentar me ajudar aqui num quebra-cabeça, a gente tá com o Hidroid, Hidroid Prime, né? Como fazer uma build eficiente de farm no asco com o Hidroid, que não é fácil, tá? O que eu fiz, gente? Eu tirei uma habilidade do Hidroid e coloquei a terceira habilidade aqui, tá vendo? O Gloom O que acontece? A gente tem que pensar, quando eu tô fazendo um aço, que os inimigos vão te bater Porque eu tô fazendo solo, né? Os vídeos, né? E o pior de tudo é o acólito, então às vezes o pessoal fala, ah, não, mas põe assim, assim, sim Mas, quer fazer uma sugestão, mas lembre que o acólito, ele pode zerar totalmente sua energia E você tem energia que você faz É, tem isso, tá? Então eu vou mostrar aqui qual foi a ideia desse Hidroid aqui Bom, eu tô com a Funk Prime, eu fiz um vídeo sobre ela Vou deixar lá no finalzinho, em card, tá? Funkzinha Prime, a Unifarm, a bonitinha Ela está com o Viral, beleza? Quem quiser copiar a build Sim do Windows, Shift e letra S, você copia aqui o que você quiser Beleza? Ah, tô usando aqui também aqui uma Nucle, não vou usar, mas, pra quem tem aqui Ah, se você quiser também, você pode colocar esse Riven aqui No lado do Riven, desculpa, você põe Auto Pack Pra aumentar o dano A minha tá com dano e tal e tal Só que a minha Nucle é ruimzinha, tá, gente? Eu tenho que pegar uma outra, porque Ela tá com 25% só Não tá uma Uma boa, 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 quer ver? Tá vendo? Ela veio bem baixinha E estamos aqui com a nossa Ah, eu tô montando uma arminha a Kit Gun aqui Rapaz, é só pra colocar status, gente Porque tem aqui, lá em Deimos, um Arcane Interessante, ó Ao matar com a Kit Gun, 20% de chance de criar uma névoa gélida Durante 12 segundos Que causa dano glacial Eu tô montando aqui, meu Eu tô tendo mais os Arcanes que tem lá em Deimos Vou andar brincando com as Kit Guns em breve, tá? Isso aqui é só status, tá? Não tem nem que se preocupar muito Porque a minha ideia é jogar lá, radiação, virar E um monte de coisa com essa arminha aqui Mas se a gente tiver uma dúvida aqui Eu tô montando ainda, tá? Eu tô usando o Tambor, ó Vermes, Pistis, Carregador, Macro E o Punho, Blast Mas o que devo mudar? Tá, beleza? Agora vamos pra nossa Tão suada e difícil montar Uma Hidroid Bom, seguinte Lembre bem Eu tenho que ficar vivo lá, certo? O que eu fiz? Quando eu ponho o 3 do Gulum aqui, ó Que eu queria aquele ciclo Eu consigo bater e receber vida, tá? E Isso aqui é do Cevagoth, tá? Então foi uma habilidade do Cevagoth que eu tirei Então eu tenho dois Cevagoths Um eu tá buildado E o outro eu coloquei no Helmet Beleza? O que eu fiz aqui, gente? Eu quis aumentar o máximo possível aqui A armadura Tá vendo, ó Taquei o Cânio de Scarapace Que me dá armadura e vida Steel Fiber Que me dá armadura Certo? E também Acho que foi suficiente Eu até queria colocar mais Só que aí eu tinha que abrir uma mão de alguma coisa Aí O que eu fiz? Joguei um Guardian aqui Pra segurar um pouco as coisas Aquilo Energizes, gente? Eu até tiraria ele Só que o Gulum Ele consome um pouco, ó Tá vendo ali, ó Ele vai consumindo Por cima Quando você invoca o 3, tá? Ele come em 0.75, né? Desculpa ali 0.75 Depois vai consumindo Energia com o tempo Beleza? E a gente precisa ser criativo Pra ficar vivo, tá? Porque agora Eu vou sofrer fazer Uma habilidade Uma Um Hidroid Na conta Baby Que sem isso, né? Vamos ver que vai dar Bom Joguei Steel Fiber aqui Pra combar com a minha Milizinha Pra poder ficar mais forte Também deixei aqui, gente, ó O Continuity Tá? Por que a gente vai fazer? A gente quer farmar Também alguns itens Essa habilidade do Hidroid Aplicação Tentacles Inimigos segurados Por Tentacles Tem 100% de chance De deixar Recursos adicionais Então aqui Isso vai ajudar bastante, tá? Joguei aqui, ó Duração e duração Beleza? E um Flowzinho Pra poder também Tá lutando Um pouco essa energia Aqui, ó De mais, é o seguinte Eu imagino Que se você deixar ele muito alto O inimigo ficar muito alto A gente não tem alcance Pra matar ele Então é importante Que na sua Milizinha Você tenha alcance, tá? Ou Numa outra arma Se quiser também Se for em grupo É mais fácil, tá? Por isso eu pus alcance aqui, ó Na minha arma, tá? Por quê? Porque se ficar muito alto O inimigo A gente não tem que matar ele Porque o inimigo O Tentacle Não precisa matar Só que tem, ó Tem que deixar ele segurando Olha lá Inimigos segurados Por Tentacle Tá vendo? Tem 100% de chance De deixar recursos adicionais Além de tudo Vai ajudar a gente A ficar vivo lá, né? Beleza? Então vamos ver na prática Tô usando a Aramon E corrigindo o vídeo anterior, né? A Chorice não precisa usar Eu vou fazer um videozinho Da Chorice também A Chorice não precisa Usar Não precisa usar Essa aqui, ó Tá vendo? Power Spike Porque a Chorice é o seguinte, ó Quem tiver Quem fez o vídeo anterior Eu fiz o vídeo anterior E o pessoal até avisou, né? Porque a Chorice aqui Eu tenho ela aqui buildada Eu tenho na conta Baby, né? É uma arma que você vai conseguir Ela Ó, tá com 4 Tá? Eu vou fazer um videozinho Sobre ela também Pra corrigir o nosso erro lá Que ela não tem O combo dela Vai batendo Batendo e continua Nossa Horrível Ficou baixinho Mas a gente vai usar Nossa Fang Eu vou fazer A tardezinho O vídeo sobre ela, tá? Vai ser bacaninha E vamos aqui Como não tem a Chorice Lembro, Chorice Precisa usar a Naramon Fica livre, tá? Então vamos usar Nossa Fang Que foi a arma Que eu fiquei lá Uma hora Matando com Inaros Depois eu vou deixar aqui A build Na verdade eu tenho O vídeo da Fang, né? Usando Inaros lá Rapaz, fiquei uma hora lá Cansou até o dedo De matar o bicho Ela tá com dano viral E tá forte A gente tem que matar O que? A gente tem que matar O maledito acólito A gente vai em Ofélia Que é um lugar Pra quem precisa formar Polímeros É bem legal Então tá aqui Urano, tá? Em Urano Deixa eu tirar um pouquinho Esse dono de recurso aqui Em Urano a gente tem aqui Pacote de polímero Plastídeo Galho E Amporo Detonite Mas o mais importante É que pacote de polímero Que é bastante A gente vai deixar aqui No percurso de aço Nível 100 Mais Vida, escudo e armadura 100% Modo do solo E taca-lipal São 5 minutinhos Vamos ver o que vai dar Cadê Ofélia? Ok, é Ofélia Beleza? Urano, Ofélia Vamos lá O que acontece? Se o tentáculo ficar muito alto Eu não consigo bater nos inimigos Então eu preciso Ficar num lugar Fechadinho Pra que o tentáculo Chacoalhe os bichos Mas fique mais próximo Pra eu estar matando com a melee Ou se eu usar Uma arma primária Que talvez essa aqui Também seria boa Pra procar as coisas O que eu posso fazer aqui Gente Eu posso vir aqui Vou colocar uma bolachinha de mana Só pra poder encher tudo Beleza? Vou apertar aqui Que interessante do Gloom Deixa eu encher pra vocês O Gloom Quando eu aperto 3 aqui Ele vai criar um 5 Vai deixar os inimigos lento Show? Não, se só falta vir Espero que não venha O Stalker Porque eu não consigo matar vocês Tá? Vamos bater aqui Ó, aqui seria um lugar interessante Pra jogar Por que eu preciso? Que os inimigos vão presos aqui Entendeu? Pra que quando eu matar eles Caia em ciências adicionais aqui Entendeu? Tá vendo? Quanto mais apertado for o lugar aqui Melhor Aqui é uma boa Tá? Ó, minha fanguinha já metendo bala Ou Se eu usasse um tiro assim Ó Ó, com a procar Tá vendo? Meu tiro é muito fraquinha Vamos usar na faquinha mesmo Quanto mais inimigos tiver Mais eles vão cair, né? Até poderia deixar aqui, ó Quando tiver acabando, gente Põe de volta, tá? A gente vai ter aqui Quantos segundos? 35 segundos De Ut Esse cara tá vindo aqui Pra não ficar espalhado aqui Ó, a fanguinha aqui Tá, que tal, ó Deixar eles virem pra cá Tá vendo? Tá vendo? O que tá mantendo a gente A gente viva aqui É o 3 Né? Que tá usando aqui o Doom Pra poder Combater Ser vida Porque A gente demora um pouquinho aqui Pra jogar o ult Tá vendo? Como eles ficam um pouco lento Isso aqui ajuda bastante, ó Eu queria que eles tivessem mais presos aqui, ó Agora eu tô conseguindo matar os aqui Depois que eu falei pra você, ó É bom deixar Nossa, eu me mando morrer na minha orelha É bom que você deixar No lugar apertado assim Pra os bichos não ficarem muito altos, né? Eu não sei o que tá o que tinha aqui Ó, 10 segundos Fica só de olho aqui, ó Deixa eu colocar aqui o 4 de novo aqui Pra dar tempo, ó Eu coloquei assim, tá vendo? Coloquei aqui pra dar tempo Ó, show, né? Vamos ver se eu tiro Agora se eu quiser também usar as minhas núcleos, ó Olha, olha que legal Aqui como os bichos estão presos, né? Como os bichos estão muito amaduras Não estão eficientes, ó Mas dá conta, ó Um pouquinho, né? Ó lá Nossa, 124, ó lá Minha núcleozinha, coitada Tá fraca, né? Ela não dá conta, não Vai ser na faquinha mesmo Na fangzinha Aí quanto mais eu tiver apertado aqui, ó lá Caiu o telúrio aqui O segredo é ficar nessas salinhas assim, ó Não vai muito longe, não Porque se for lugar aberto A coisa desanda Ainda mais quando vir alcoólito Que a gente precisa fazer o quê? Tem que ficar batendo nos inimigos Vou procurar aqui mesmo Mesmo que tiver uma outra opção aqui Vou partir pra lá Vou pegar aqui de novo Nosso 4 É, ideal é essa aqui mesmo, gente Ó, a salinha fica apertada aqui, ó Pra o inimigo ficar pertinho Aí você mata os inimigos que estão no alto Com mais facilidade, ó Vai ter uma ter aquela salinha lá É ideal pra... Vou até pôr de volta aqui, ó Deixa eu ficar mais nesse lado aqui, ó Tá, aqui assim eu consigo Ó, vem lá, tem taco, né? Vem lá, vem pra cá Pera lá, muito longe não A gente quer vocês aqui, pedras pra gente Deixa eles aí Vem pra cá Vem lá, vem Vou até mais pra cá de novo, ó Se você vir com o amigo, gente Vai ficar show, viu? Olha, é bichinho me empuxando Ah, mas é de... Ah, é mais... Ontem quando eu fiz a build do Inaros Primeira coisa que eu... Quando eu citei infestado, né? Aquele tipo, se eu puxar, puxar, puxar Falei, nossa, não, não dá pra ficar sem o... Ah, é aquele mod pra não... Suri, fold, lá pra não empurrar Aqui que é negócio Vou pegar uma bombinha ali Mas tá bom, ó Tô mantendo ali o 80 e pouco, né? Tá bom, tá bom Vou pegar essa sacada Vou fazer um... Vai ver se tem um Pelungas voando aqui Ah, acabei pra acabar o vídeo Vou usar perfume pra ele Legal, hein? Deixa eu ficar preso aqui, ó Deixa eu gravar ali Opa, agora tá vindo a corda Vou fazer o quê? Jogar aqui, ó E vou trocar, vou fazer um X1 com a corda Aqui no meio de esse rolo aqui Porque se eu ficar só isolado Eu não vou ter tanto inimigo pra matar Se ele misturar minha magia, né? Espero que ele... Cadê ele? Aqui, ó Ó Tamo ali, ó Rapaz Não sei onde você tá, mas... Rapaz, pra vindo Esse bicho tá brabo Vá Pronto Morreu Jogar de novo aqui o 2 O 4, desculpa Ó Deu pra super viver, gente Tá vendo? A briga foi intensa aí o acólito ali, viu? Vamos ver como que tá, ó Tão mantendo 78, 77... Ah, tá legal Porque eu consegui, ó Subiu pra 81, 80, tá vendo? Então tá conseguindo manter aqui, ó É uma habilidade... É uma habilidade... Um habilidade um pouco trabalhosa Porque... É lógico, se você jogar de arma Vai ser até mais fácil, né? Se você quiser usar... Meu, eu tive um amigo com você aqui Será que seria legal também? Um necro Foi um necro que nem esse rolo aqui, rapaz Ali é esse show, hein? Vocês estão usando a faquinha aqui Contando todo mundo, ó Vou colocar o patrinho aqui Ó, foi um link que eu te falei, ó Com o gloom ativo, ó Se eu em nenhum momento Me preocupei com... Ó, tá vendo ali, ó Vamos matar mais inimigos aqui Mas tá bom, ó E essa faquinha tá boa, viu? Tem algumas armas até melhores, tá? Pode usar uma crône, uma avenca, né? Mas se você quiser ficar aqui meia horinha Não dá pra fazer, viu? Beleza? Bom, vamos pra extração ali E... Ah, extração? Pra cá Vai pra lá Ó, interessante, ó O bom do gloom é isso aqui, ó Tá vendo, ó? Você bate no inimigo E você vai ganhar o quê? Vida? Eu acho que a única maneira É que eu não tenho algumas... Eu tenho que colocar o resto dos personagens também Dentro do... Realmente Eu acho que eu faço isso essa semana Eu tenho que pegar proteia Eu tenho que pegar o... Mas por enquanto isso aqui tá... Tá indo bem, né? Agora... Eu não sei qual a outra habilidade Tem que deixar uma sugestão O que seria interessante Pra quem não tem o Sebagot Que a gente usaria, né? Eu tentei colocar o que tava Tentei colocar também o... A própria Valkyrie Mas o que manteve isso aqui vivo Foi dessa maneira Aí Não tenho nenhum suporte Eu acho que é uma build Que dá pra você ficar Mais ou menos uma hora Vai ser mais ou menos o limite dessa build aqui Não sei se a gente vai conseguir ficar mais tempo Eles podiam fazer um rio Que ele deixava mais forte, né? A quarta habilidade ela é boa Mas... Tinha que ter alguma mudança disso aqui Falou, gente? Foi um sofrimento Nem tanto Agora o sofrimento vai ser Montar o hidroide Duplo aço Sim Realmente Na conta Baby Que vai ser amanhã Falou, gente? Deixa o like no vídeo E não se esquece Se inscreve no canal também E deixa o like Pra deixar, sabe quem? O Baby tendo feliz O Baby tendo fica feliz Você sabe que a gente fica feliz Beleza? Você tá até agora aqui assistindo o vídeo Deixou o like? Deixa o like no vídeo Que eu vou gostar Falou? Deixa o like, vai É bom pra você É bom pra sua saúde, viu? Eu vou avisando E coisas ruins Acontece Porque deixa o like É Se tu tá andando na rua O caminhão pode passar até de você Não te ver, né? É como que é Acontece Até mais, valeu Foi eu que te avisou, viu? Tchau